A história agora é do Wilson Soares Martins Neto, nome completo, morreu. Mataram esse rapaz a tiros agora, agora, olha aí ó. Você tá vendo que o sol acabou de nascer aí, é a chamada boca da noite, finzinho de tarde, foi agora nesse instante. Acabaram de matar esse rapaz aí. Ele tava no residencial Maria da Inglaterra, no bairro Aroeiras, na zona leste de Teresina. Andava numa moto, andava nessa moto bem aí. Tá vendo a moto aí ao lado? Ele andava nessa moto. De repente, chegam três caras, né? Não sei se três, eu sei que chegaram, encostaram nele e deram três tiros na cabeça. Rapaz, são encostar a moto e o corpo no chão. Metade no calçamento e metade na calçada. Como é o nome dele aí? Bota no começo pra me lembrar o nome dele aqui, que o Sérgio vai contar essa história pra gente. Assassinado lá no residencial Maria da Inglaterra, né? O Wilson Soares, 24 anos, em cima da moto, três tiros na cabeça. Por que que aconteceu isso, hein, Sérgio Alonso? O corpo do homem no chão é de Wilson de Soares e Martins Neto, de 24 anos. Ele foi morto por disparos de arma de fogo no bairro residencial Maria da Inglaterra, quadra B Aroeira, zona leste de Teresina. Os populares chegaram a afirmar terem visto duas motos o seguindo, sendo um com dois homens e outro com um homem e uma mulher. A vítima, que trabalhava como técnico em refrigeração, foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo. A polícia civil, através de investigações, acredita que possa ser um crime passional. Por volta das 13 horas e 40, às 13 horas e 50 minutos, uma vizinha ouviu os disparos e, assustada, ela abriu a porta. Segundo as informações que temos até o momento, ela já viu a vítima já sem vida. E quando ela se aproximou, ela percebeu que a vítima estava sangrando, né? E, em seguida, essa testemunha acionou o departamento. A vítima possui três lesões, uma na boca e essa lesão da boca transfixou pelo olho direito. Ela possui um disparo também na região da barriga e um disparo na mão direita, indicando que ela tentou, ainda se defendeu, então colocou no mínimo, colocou a mão na frente da arma, né? Acreditamos que, possivelmente, a arma seja um revólver, porque não encontramos nenhum estojo no chão, mas, obviamente, a perícia vai tentar determinar. Os familiares acreditam que possa ser, possa ter relação com um crime passional, já que a vítima se envolvia com uma mulher e, possivelmente, teria se encontrado com ela hoje, né? Possivelmente, eu tenha se encontrado com ela aqui ou veio deixá-la aqui nessa região. Agora, a polícia civil investiga o caso.